Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um sabão homo em barras. Aqui nessa panela eu já coloquei duas barras de sabão ralado e coloquei também 300 gramas de açúcar e 2 litros de água fervendo e deixei aqui para derreter o nosso sabão para ser mais rápido depois a hora que a gente levar no fogo para ele terminar de derreter mais rápido. Aqui eu pus 150 gramas de homo e 150 ml de água fervendo para dissolver o nosso sabão em pó. Agora depois de bem mexido aqui o nosso homo na água fervendo, vamos reservar, vamos colocar a panela aqui e acender o fogo. Olha como que está para derreter bem esse sabão aqui. Ele ajuda bastante pessoal, adianta bastante o processo de nosso sabão fazendo isso aqui. economiza gás também. Agora vamos mexer aqui e aqui vai ser rápido. Pessoal já dissolveu tudo o nosso sabão. Agora eu vou tirar aqui do fogão e vou pôr aqui em cima da bancada. Eu vou despejar o nosso homo aqui. Deu bastante consistência. Vou pôr corante. O meu corante é o xadrez. Pode ser o corante comestível, pode ser também o de sabão mesmo, de produto de limpeza. Mexer bem para misturar o nosso corante. Misturar bem aqui com o homo também. Vou mexer mais um pouco para ele não juntar água depois que tiver que a gente colocar na forminha. A hora que ele der uma leve esfriada, daí a gente coloca o álcool e coloca o resto dos ingredientes. Vou pôr agora 100 ml de álcool 92%. E ele vai afinar, mas é normal ele dar uma afinada. Não tem problema. Por isso que é bom mexer para dar uma leve esfriada, para não ferver o álcool, senão é perigoso a gente se queimar. Eu vou pôr aqui 50 ml de soda líquida, 50%. A soda é para ajudar a potencializar ainda mais o sabão. Vamos mexer para misturar bem a soda aqui agora. Se não tiver a soda, não precisa pessoal, é opcional. Eu coloquei aqui nessa jarra para ficar melhor e despejar na forminha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já coloquei nas forminhas, agora vou borrifar álcool para acabar a espuma. Já borrifei o álcool neles. Ele rendeu bastante e eu só vou desenformar amanhã porque agora já é noite. E amanhã eu volto para desenformar e mostrar para vocês como que ficou o nosso omo em barras. Pessoal amanheceu assim o nosso omo em barras bem firminho. Vou desenformar agora. Facinho de desenformar eu nem untei a forminha. Não preciso nem untar e está saindo facinho. Asi a senhora canadierando. Vou desenformar você também. Eu vou dar a seu foda aqui antes antes. Eu vou people acerca aí. Fim acerca da foto casi meidän 머리� though e nós gague o meu viver. o nosso homo em barras vai servir tanto para lavar roupas como para fazer outro sabão líquido depois foi isso aí então pessoal o resultado do nosso homo em barras se vocês gostaram comente aqui embaixo não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação compartilhe e se inscreva no nosso canal um grande beijo até os próximos vídeos tchau